Você já sentiu que a vida é um sonho? Que você pode fazer qualquer coisa? Sim, e acho que nossa música pode despertar as pessoas desse sonho. Pai, sim filho, eu quero te matar. Mãe, eu quero. Você está se destruindo, Jim. Eu não posso assistir você se matar. Eu sou o Rei Lagarto. Eu posso fazer o que quiser. Você não entende a visão. Vamos lá, todos vocês querem sentir algo real. Vocês querem ver meu peito. Acho que finalmente entendi. A vida é um mistério. Cada momento é um novo começo. Você ainda é o meu poeta selvagem. Vamos encontrar paz aqui, juntos. Tchau, tchau.